A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 7 versículos 1 a 10 Naquele tempo quando acabou de falar ao povo que eu escutava Jesus entrou em Cafarnaum Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado Chegando onde Jesus estava pediram-lhe com insistência O oficial merece que ele faça este favor porque ele estima o nosso povo Ele até nos construiu uma sinagoga Então Jesus pôs-se a caminho com eles Porém quando o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus Senhor eu não sou digno de que entres em minha casa, não te incomodes Nem mesmo eu me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado Eu também estou debaixo de autoridade Mas tenho soldados que obedecem as minhas ordens Se ordeno a um vai e ele vai, a outro vem e ele vem E ao meu empregado faz isto e ele o faz Ouvindo isso, Jesus ficou admirado Virou-se para a multidão que o seguia e disse Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé Os mensageiros voltaram para a casa do oficial E encontraram um empregado em perfeita saúde Querido irmão, querida irmã Hoje é domingo, dia do Senhor A igreja nos oferece como evangelho das celebrações eucarísticas Do dia de hoje Esta preciosidade da cura daquele servo de um oficial romano A palavra dita por aquele homem que não teve nem coragem de chegar até Jesus Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa Mas dizei uma palavra e serei salvo É tomada todos os dias para a celebração da Santa Missa Antes de comungar, nós dizemos a mesma coisa E quando Jesus diz a palavra a respeito da cura daquele homem Do empregado, do oficial Ele volta para a casa Somente com a força da palavra de Jesus Esta é a experiência da fé A fé será contra a razão ou a inteligência humana? Não Mas ela exige uma escolha absoluta de confiança em Deus De uma forma absoluta, total Quando você se entrega, quando você confia E vê que o resultado na vida é uma transformação profunda E tal transformação profunda na vida Depois se confirma Ela se confirma mesmo Como coisa muito lógica, muito clara Mas é necessário ter a coragem de fazer o salto Faço uma comparação Quando uma pessoa diz que gosta da outra O amor, por exemplo, entre um homem e uma mulher Não pode ser destrinchado, provado Como se fosse um laboratório Não Chega um momento em que você tem que apostar Na pessoa que fala Vale a palavra daquela pessoa É mais ou menos isso a fé Só que quem fala E a fé é a profissão em alguém que fala De uma forma muito profunda Quem fala é o próprio Deus Nada menos do que isso E se assim é Nós precisamos estar bem dispostos e abertos A acolher toda a força da palavra salvadora do Senhor Que transforma totalmente a nossa vida É palavra de vida eterna Acai Acai Ao